Resultado da Loto Fácil, concurso 2509, realizado hoje, sábado, dia 34 de 2022. As dezenas sorteadas foram 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. E não esquecendo, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23 e 25. Essas foram as dezenas sorteadas para a Loto Fácil de hoje, dia 30 de 4 de 2022. Deixe seu comentário, dê um joinha para fortalecer o nosso canal e boa sorte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho